Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem me conhece sabe que eu amo organização e principalmente coisas de papelaria, então eu amo caderninhos, eu amo calendário, então todo final de ano e começo de ano eu gosto muito de ter um papel, algo pra eu me planejar durante o ano e dessa vez tô muito empolgada porque é a primeira vez que eu crio meu próprio planner, é a primeira vez que eu crio meu próprio calendário, então eu tô muito empolgada. E assim que eu fiz eu compartilhei lá no Instagram e muitos de vocês gostaram e pediram pra eu explicar, gravar vídeo, como que funciona, porque são duas coisas diferentes. Um vai ser o Planner 2018, onde eu fiz com todo o planejamento, uma visão geral do seu ano, as suas metas, objetivos e tudo mais. E o outro é um calendário, e esse calendário é diferente, não vai ser um calendário pra você escrever sobre as coisas que você tem pra fazer no seu dia a dia, e sim um calendário pra você agradecer. Então todos os dias você vai escrever uma coisa que te fez ser grato por aquele dia, então, sei lá, encontrei minha amiga da escola que eu não vi há dois anos. Tipo, coisas assim, mas coisas pequenininhas que te fizeram ser gratos por aquele dia. Isso é legal porque desenvolve em você um senso muito grande de gratidão, isso é muito bom e isso é muito importante porque um coração grato faz toda a diferença não só na sua relação com Deus, mas na sua relação com as pessoas e na sua relação com você mesma. E o ponto mais legal desse calendário de gratidão é que no final do ano você vai ter 365 motivos que te fizeram ser gratos no ano todo. Isso se você for ver é muito pouco, porque a gente tem muito mais pra agradecer. Então, bora lá. Eu tô com o computador ligado aqui, a gente vai ficar, tipo, conversando aqui na câmera, eu vou conversar com vocês por aqui no computador, então vamos lá. Bom, vou começar mostrando pra vocês, esse vai ser o Planner 2018, o seu planejamento. Eu imprimi em folha A3, que é uma folha maior que A4, ela é, tipo, o dobro, então é muito melhor do que você imprimir numa folha A4. Bom, então o primeiro Planner que eu quero mostrar pra vocês é o Planejamento 2018, que ele tem a parte de corpo, aí tem a alma, e a alma tá bem grande, eu dividi em finanças, profissão, estudo, sentimentos, amizades e espírito. E aí eu coloquei também oração do mês, viagens que fiz em 2018, momentos marcantes de 2018, wishlist e livros para ler em 2018. A parte do corpo é muito fácil. Quais são as suas metas? Então, vou dar um exemplo que eu coloquei pra mim. Eu quero muito, nesse ano de 2018, fazer clareamento dental. Então, coloquei lá, clareamento, fazer clareamento dental. Você pode colocar, fazer musculação quatro vezes na semana, você pode colocar pra praticar algum esporte, alguma coisa relacionada ao seu corpo. Aí a alma eu dividi nesses cinco quadradinhos aqui. Então, finanças seria, por exemplo, o que você pretende com as suas finanças. Então, por exemplo, guardar 20% do meu salário, contribuir com viagens missionárias dos meus amigos. A profissão seria o que você almeja profissionalmente. As amizades também, segue a mesma coisa que você pensa em relação às amizades. Então, sei lá, estar abertos a novas amizades, ou ter mais tempo de qualidade com os meus amigos. E nesse quadradinho de alma, sentimentos, você também pode colocar sobre os seus relacionamentos. Então, sei lá, se você sente que você não tá preparado para um namoro em 2018, você coloca, então, não estar aberto. Porque isso vai te fazer lembrar, todas as vezes que você estiver carente, você vai lembrar. Meu, mas lembra, eu não tô preparada, então eu não vou acreditar isso. A parte de estudos, ser um aluno melhor na faculdade, tirar notas mais excelentes. Livros para ler em 2018, você coloca todos os livros que você pretende ler. Wishlist seria algo que, as coisas que você precisa comprar, que você quer comprar, e aí você se organiza aqui. Momentos marcantes de 2018, eu deixei para vocês anotarem coisas muito incríveis que aconteceu ao longo do seu ano. Viagens que fiz em 2018 é algo muito profético, porque a gente quer muito viajar. Então, eu deixei isso aqui para a gente anotar os lugares que a gente conheceu, para onde a gente foi. Ah, isso aqui não podemos esquecer que é o espírito. Aqui seria, eu não sei, aqui você pode ser muito, mas muito ousado. Então, você pode colocar, por exemplo, orar por um enfermo na rua, curar alguém 100%, entregar 5 palavras de conhecimento por mês, ler a bíblia mais uma vez, jejuar semanalmente, essas coisas, tudo relacionado ao espírito. E essa parte também, você pode colocar coisas relacionadas à sua igreja. Então, participar do retiro tal esse ano, fazer a viagem missionária de carnaval. E a oração do mês, eu coloquei aqui, porque é algo muito legal. Porque eu acho legal, todo mês, você ter algo específico para orar. Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece de orar por coisas muito importantes. Então, seria legal, ao longo do ano, você ter pessoas ou coisas específicas para orar. Então, por exemplo, se você quer que muito, que tal pessoa conheça Jesus, meu, tira o mês inteiro para você orar por isso. Claro que você vai continuar orando por outras coisas, mas todo dia você vai lembrar de orar sobre aquilo. E esse é o planejamento de 2018. Ele ficou bem grande, e aí eu guardo assim, pequenininho, e coloco na minha agendinha, no meu caderninho de 2018, como Jesus. Agora a gente vai para a parte que, assim, eu amo. Acho que é o meu favorito, que é o meu calendário de gratidão. E ele está assim, ele tem o formato A4, mas eu também fiz o formato A5, que é esse aqui. Porque aqui o formato A5 é para quem tem caderno pequenininho e precisa recortar. Eu prefiro montar esse dia, esse formato A5, porque aí vocês imprimem normal, no tamanho A4, na folha sulfite. E aí vocês só cortam aqui, no meio, e cola nas duas páginas do seu caderno, assim como eu fiz. E aqui embaixo eu coloquei um versículo que fala um pouco sobre lembrar, né, das coisas que Deus tem feito. É o Salmo 77, que eu gosto muito. E, bom, aqui ele vai funcionar daquele jeito que eu falei no começo do vídeo, que é todos os dias você escreve algo que te fez ser grato. E aí você coloca também a data do dia, aqui para você lembrar, o mês você pode colocar aqui em cima. E aqui no vale lembrar, é alguma anotação que você tem para fazer ao longo do mês. Então, coisas importantes que aconteceram no mês, enfim. Isso é muito legal, eu amei o resultado, eu gostei muito do calendário, acho que ficou muito fofo. E agora vamos para a parte mais importante, que é como faz para baixar, né. Algumas pessoas tiveram dificuldade para baixar no link que eu coloquei lá no Instagram. Mas é porque vocês tentaram pelo celular, então quando vocês forem baixar, baixem pelo computador, tá bom? E eu criei um link que é o bit.ly.com.devolucional2018 E assim que você entra nesse link, você é direcionado para uma pastinha que eu coloquei como download. E aqui você tem dois calendários de gratidão, um lá com o formato A5 que eu falei para quem tem caderno pequenininho, e o outro com o formato A4, folha sulfite normal. O outro é o planner, que está aqui para vocês baixarem em PDF. É muito simples, é só você clicar e baixar. E aí ele baixa no seu computador e aí você só imprime. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que isso ajude vocês a organizar melhor o ano de vocês, e que no final de 2018 vocês olhem para ele e tenham cumprido muita coisa do que vocês escreveram nesse ano, nesse finalzinho de ano, né? E é isso, gente. Um ótimo 2018, um ótimo final de ano. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.